Oi pessoal, bom dia a todos. Teve um pequeno probleminha técnico, mas quem sabe faz ao vivo e a gente já conseguiu arrumar aqui. Então, acho que antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Então, meu nome é Nicole e eu trabalho aqui na Amazon há quatro anos como líder de categorias. Especificamente hoje eu cuido de algumas categorias como casa, como cozinha e também algumas categorias que a gente chama de cauda longa, que são categorias que vendem uma variedade muito grande de produtos. Automotivo, esportes, brinquedos, lazer. E parte do meu papel e do meu time é desenvolver os vendedores parceiros e trazer novos vendedores para a Amazon. Então, realmente eu espero que ao fim dessa conversa hoje eu encontre algumas de vocês ali vendendo conosco a partir de agora. E antes de começar até, né, me apresentei, antes de começar a falar do meu tema, eu queria realmente agradecer a Ana e toda a equipe do Rede Mulher Empreendedora por dar essa oportunidade, né, para eu poder dividir um pouquinho desse conhecimento e inspiração, né, para os seus atuais ou para os seus futuros negócios para tantas mulheres empreendedoras. Então, é realmente uma honra estar aqui com vocês hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura da obsessão pelo cliente e a paixão por inovação que nós focamos tantos aqui na Amazon e que podem ser replicados em outros negócios, sejam grandes, sejam pequenos. Então, a ideia é dividir um pouquinho disso hoje com vocês para trazer aí, né, algumas inspirações, algumas ideias para o desenvolvimento futuro de negócios ou atual de vocês. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui, pessoal, para a gente começar essa conversa, né, de uma forma inspiradora, eu trouxe aqui a primeira carta aos acionistas que o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, fez, né, e essa é uma carta que ele todo ano publica, né, então ele todo ano publica uma carta aos acionistas mostrando, né, o foco do ano, os acontecimentos e destacando, né, algumas conquistas interessantes. Pessoal, vocês podem passar? Para o próximo, por favor. E eu acho que o que é legal aqui, eu destaquei para vocês algumas frases que eu acho que, apesar de terem escritas há 24 anos atrás, né, elas são extremamente atuais, né, e a gente vê aqui, né, nosso objetivo é crescer rapidamente. É tudo sobre visão em longo prazo, né, então ficando aquele no longo prazo. Ao invés de tomar decisões e investimentos tímidos, seremos ousados. E só poderemos nos engajar em empreendimentos nunca antes imaginados se olharmos longe. Então, assim, acho que foi o que eu falei, né, nessa época, a Amazon ainda não era a empresa, né, grande que é hoje, ela era uma empresa bem menor. E já tinha esse tipo de ambição, né, então já tinha isso em mente, já tinha essa ambição da inovação, essa ousadia, né, que é implementada até hoje. Então, acho que isso é uma forma inspiracional, assim, para todos entenderem que por menor que o negócio seja hoje, o que seja uma ideia ainda, a gente tem que ter essas ideias ousadas, né, a gente tem que ter essa mentalidade, né, essa cabeça, né, de pensar realmente no longo prazo e no futuro. E um outro ponto que eu queria, né, trazer para vocês, é, parece clichê, né, então, assim, quando a gente fala do foco no cliente, né, de que a gente tem que realmente pensar, né, no todo. A gente sempre fala, ah, o cliente é o foco principal. Parece clichê quando a gente fala isso, né, quando a gente está falando de comercial e tal, mas é a pura realidade, né, é assim que a gente consegue construir os nossos negócios. Pessoal, se puderem passar para o próximo, por favor? Não estou conseguindo passar por aqui. E acho que, e eu queria apresentar para vocês aqui hoje o que a gente chama de círculo virtuoso, né, e o que é o círculo virtuoso? Quando a gente olha esse desenho, parece algo até básico, né, você fala, bom, ok, você tem uma rodinha ali, você tem, né, o que isso significa? O que a gente está falando aqui é algo que, por mais básico que pareça ser, é o que move os negócios com uma visão de longo prazo. Então, o que a gente está falando no modelo Amazon a ser aplicado aqui, cada um pode adaptar ao seu negócio, a gente está falando o seguinte, quanto mais vendedores, né, quanto mais vendedores eu trago para a Amazon com produtos, mais eles trazem seu catálogo, então, um catálogo de produtos, um sortimento mais amplo de produto, que melhora a experiência do cliente, porque o cliente vai encontrar o que ele quer, o que ele busca, o que, melhorando a experiência do cliente, eu trago mais visitas, então, eu trago recorrência, o que atrai ainda mais vendedores, que trazem mais catálogo, e tudo isso gera o crescimento, e esse crescimento traz para a gente o que? O ganho de escala, né, conforme a gente vai crescendo, a gente vai ganhando escala, a gente vai conseguindo, né, até ter mais economias, né, e o que traz um melhor valor, né, para o cliente, consequentemente a experiência e por aí vai. Então, o que eu queria dividir com vocês aqui, é que, por mais básico que isso pareça, isso é o que move, né, os negócios, isso é uma grande inspiração de como move o nosso negócio hoje na Amazon, e isso pode ser extremamente adaptado para qualquer tipo de negócio. E, como eu falei, por mais que seja clichê que seja, comece com o cliente e trabalhe de trás para frente. E o que significa, né, esse trabalhar de trás para frente? Que você precisa conseguir se colocar no papel de pensar, entender e identificar o que o seu cliente quer, e até mesmo que ele nem sabe o que quer ainda, né, e a partir daí desenhar suas ideias e estratégias. É muito comum a gente ver que empresas lançam produtos ou lançam novidades, lançam alguma coisa, e aí sim tentam buscar a demanda, né, depois vão atrás da demanda, então depois eu faço propaganda e atraio o cliente, né, deixa eu lançar isso aqui depois. No nosso caso, na cultura da Amazon, o que eu quero dividir com vocês hoje, é o contrário. Primeiro você entende o que o cliente quer, o que o cliente busca, qual que é a preocupação dele, se tem alguma coisa que você pode solucionar, qual o problema que você pode solucionar dele, né, e a partir daí você cria a solução, tá. Então acho que isso é uma coisa muito importante, independente do tamanho da sua empresa, isso é um ponto extremamente importante e central no seu desenvolvimento aí. E aqui eu trouxe alguns exemplos pra vocês do que que é, né, esse trabalhar de trás para frente, que é esse working backwards, né, que é o termo que a gente usa em inglês, mas significa trabalhar de trás para frente, né, o que que isso significa. Então aqui você tem alguns exemplos de algumas coisas que talvez vocês até reconheçam, né, você tem a Alexa, ali você tem, por exemplo, esse Fulfillment, né, aqui do lado no cantinho esquerdo superior, que é a nossa solução logística para suportar os negócios dos vendedores parceiros, né, então a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. E, então assim, são vários exemplos de produtos e de lançamentos que nós tivemos, que nós levamos em consideração essa demanda, essa necessidade do cliente para, então, lançar o produto. E eu acho que é legal ressaltar aqui pra vocês que quando a gente fala de cliente, a gente sempre pensa no cliente final, né, então o cliente que compra o nosso produto, então isso é automático na nossa cabeça, a gente sempre liga cliente a isso. Mas não necessariamente isso é verdade, você pode ter vários tipos de cliente. Os vendedores parceiros da Amazon, por exemplo, são nossos clientes também, né, nós trabalhamos pra trazer soluções pra esses clientes também, né, que uma vez a gente atendendo muito bem o cliente vendedor parceiro, a gente sabe que ele vai poder fornecer uma experiência muito melhor pro cliente final. Então é muito legal quando vocês estiverem montando o seu plano, entendendo, né, as suas ideias de empreendimentos, de realmente conseguir identificar quem são os seus clientes, né, e como lidar, e como tratar, e como escutá-los, né, pra poder identificar essas oportunidades. Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre a Amazon no Brasil, né, então nós começamos a operar por aqui em 2012, e ao longo dos anos, a gente foi expandindo as frentes de negócios e ampliando as atuais. Então a gente lançou o nosso Marketplace há quatro anos atrás, em 2017, e desde então, novidades de ferramentas e novos programas vêm sendo lançados a cada ano, né. Então hoje a gente tem mais de 50 milhões de produtos em mais de 30 categorias diferentes sendo vendidas na Amazon, e parte disso, grande parte disso, é a contribuição de vendedores parceiros, como vocês, que estão pensando em começar um negócio, ou que têm já um negócio próprio, e que colocam os seus produtos para vender dentro da Amazon. Pode passar. E o que que os vendedores, a importância dos vendedores parceiros pra gente? Eles são essenciais pra esse negócio e pra experiência do cliente, né. Então hoje a gente tem mais de 56% das unidades vendidas pela Amazon, em todo o mundo, vem de vendedores parceiros. Então já é a maioria, né. A maioria da participação nas nossas unidades vendidas, da forma como a gente entrega uma experiência pro cliente, já vem de vendedores parceiros, né. E eu acho que o legal de falar disso é que a maioria absoluta vem de parceiros pequenos, de pequenas e médias empresas, né. Então são pequenos empreendedores que construíram o seu negócio e viram uma oportunidade na Amazon de ter realmente, né, uma vitrine de tráfego, de know-how, de conhecimento pra aprender aqui com a gente. Então é super legal saber que a grande maioria absoluta vem de pequenas e médias empresas. E eu aproveito aqui, pessoal, pra deixar também esse link, o venda.amazon.com.br que ao final vai estar também no PowerPoint. Caso vocês tenham mais curiosidade ou interesse de começar a vender na Amazon. Então nesse link vai ter dúvidas, perguntas frequentes, se tem vídeos com explicação, você tem como acessar o nosso time lá pra tirar qualquer dúvida caso eu queira iniciar a operação, né, começar a vender com a gente. Então super convido a todas que tenham, né, essa oportunidade de passar a ter uma loja virtual a entrar nesse link pra nos conhecer um pouquinho melhor também. E aqui eu quis trazer pra vocês alguns exemplos de algumas iniciativas que a gente liderou aqui no Brasil ao longo do ano pra apoiar e destacar os pequenos negócios. que eu acho que esse é um grande foco nosso, né. Então essa primeira inclusive foi uma parceria junto com a Rede Mulher Empreendedora e foi muito legal poder conhecer mais da história de tantas mulheres empreendedoras das conquistas. Então essa página era uma página, né, que ela mostrava vários produtos de mulheres empreendedoras, de pequenos negócios que estavam iniciando algumas já há algum tempo. Mas foi super legal, a gente tinha não só o display dos produtos delas pra venda pros clientes, claro, mas também todo um vídeos dividindo experiências, dividindo conhecimento que eu acho que é sempre muito legal da gente, né, da gente escutar das próprias empreendedoras, né, o impacto pra elas. Então é super legal. Pode passar pro próximo, por favor. A gente teve esse segundo que foi durante o Prime Day. O Prime Day ele é um evento da Amazon feito pra membros Prime, então pessoas que são inscritos no Prime com ofertas, né, com vários produtos, assim, com bastante desconto. E a gente também teve uma página super legal pra apoiar os pequenos negócios que participaram, entraram e aproveitaram, né, do tráfego forte desse evento para poder alavancar os seus negócios. E por último, acho que o próximo slide vai mostrar uma ação que a gente tá tendo agora, rodando agora, então também convido a todas a entrarem no site da Amazon pra poder ver essa página que é super legal. Esse é o objetivo de apoiar empreendedores negros nesse mês, né, que abordam um tópico tão importante pra gente como a consciência negra. Então é super legal da gente ver, assim, os diferentes negócios, as diferentes abordagens, assim, é muito legal a gente poder ter esse tipo de página e poder dar esse apoio pros pequenos vendedores. E aí, pessoal, pra contar um pouquinho de vocês, né, como que a Amazon pode ajudar o seu negócio a inovar e pode ajudar a sua operação, né, então você que tem uma loja online, você que tá começando a desenvolver uma marca, desenvolver produtos, né, em estar interessado em começar a vender, colocar, né, testar as águas ali, né, do e-commerce, o marketplace é um grande aliado pra você nisso, né, pra poder te oferecer ferramentas e te oferecer esse conhecimento pra você poder alavancar o seu negócio. e algumas das inovações que eu queria comentar com vocês aqui hoje são exatamente com esse objetivo de ajudar vocês a crescer esse negócio, a focar mais na parte de desenvolvimento do negócio em si, né, enquanto a gente ajuda com a parte de oferecer ferramentas e oferecer experiência. O primeiro deles é esse Delivery by Amazon, que é o DBA. O que é o DBA? O DBA é um serviço que vai beneficiar por meio da nossa rede de provedores e serviços logísticos. Ou seja, na prática, como funciona. Você tendo essa ferramenta, você tendo o DBA, você vai vender os seus produtos, então você vai lá colocar preço no site, estoque, você vai colocar tudo num portal que nós temos de acesso pro vendedor e você vai vender o produto. Uma vez o produto vendido, você vai embalar, você vai imprimir a etiqueta que é fornecida pela Amazon através do DBA, então a etiqueta, né, de despachar o produto e nós vamos ser responsáveis pela entrega pros clientes, né. Então, qual que é a vantagem disso? Primeiro que você foca no negócio, né. Então, você tá focada em quais são os melhores produtos, qual é o melhor preço, vou trazer coisas novas. Então, você tá focando sua atenção na parte mais estratégica do negócio, enquanto na parte operacional a gente assume parte dessa parte operacional e oferece, né, através da nossa própria rede logística, a gente consegue oferecer entregas com custo mais atraente, com frete grátis, mais rápido, rastreável pro cliente, que é um fator muito importante. E é muito fácil se registrar, então registrar é muito fácil, aí em questão de minutos você consegue já passar a fazer parte do DBA e receber essas etiquetas, né, deixando essa parte logística. E já que a gente tá falando de logística, eu vou emendar e falar do FBA, que é a logística da Amazon, logo abaixo aí do DBA. O FBA é um programa em que a Amazon faz desde o armazenamento até o empacatamento do produto. Então, no primeiro caso ali, assim, eu falei, né, vai vender, você que vai embalar, vai colar a etiqueta e a partir da entrega ficar com a gente. Aqui, o que, como funciona na prática, né, então você manda todos os seus produtos que você tem interesse em colocar dentro do FBA, né, como tipo um container, um caminhão mesmo, cheio deles, e aí sim a gente vai armazenar dentro do nosso centro de distribuição, nós vamos fazer a embalagem, então a partir daquele momento, a responsabilidade fica da Amazon. Isso é muito legal pra empresas que estão ainda se estruturando, não tem um processo, né, não tem uma estrutura logística ainda, quer entender como fazer e, óbvio, tem as vantagens pros clientes finais, né, então clientes prime tem frete grátis, mesmo membros que não são prime, né, clientes que não são prime tem frete grátis a partir de R$99 pra livros, a partir de R$149 pra outros produtos, né, que estão dentro do programa, então, assim, é realmente uma forma de, de novo, né, você conseguir focar na parte do negócio estratégica de desenvolver produto, desenvolver marca e tudo mais, e a Amazon assumir essa parte mais operacional e logística, né, contando com o nosso conhecimento aí e experiência ao longo dos anos, tá? Acho que é só importante destacar pra vocês uma coisa, por enquanto, o programa de FBA tá disponível apenas para parceiros localizados no estado de São Paulo e que operam sobre o regime de tributário de simples nacional, tá? Então, acho que isso é importante, por enquanto, esse é o nosso, é o nosso, a nossa disponibilidade do programa, tá? Um outro que eu queria falar pra vocês é o programa de vendas internacionais. O programa de vendas internacionais é a oportunidade de vendedores parceiros expandirem os seus negócios para os Estados Unidos, né, com uma forma bem simples. Então, a ideia é que seja tão fácil vender nos Estados Unidos como é vender aqui no Brasil, onde vocês estão localizadas, tá? Essa é uma oportunidade muito legal, né, pra quem, principalmente pra quem tem marca própria, está desenvolvendo uma marca, de testar um mercado novo e de contar, né, com a facilidade, o suporte da Amazon, estrutura, infraestrutura da Amazon pra conseguir fazer isso. Então, uma forma muito legal de expandir seus negócios e, claro, né, Estados Unidos é um dos grandes, né, um dos maiores mercados de e-commerce. Estão muito a aprender, acho que é uma experiência muito legal poder vender em um mercado, né, que está tão avançado em termos de e-commerce, assim. E, por último, eu quero falar um pouquinho do programa de recompensa e vendedor. Eu gosto bastante de falar desse programa, porque eu acho que o objetivo dele é realmente incentivar que os vendedores parceiros apliquem as melhores práticas no seu negócio pra serem bem-sucedidos. Então, o que isso significa na prática? Que, ao realizar algumas tarefas, como, por exemplo, né, cada um vai receber uma tarefa específica da sua loja. Então, vou dar um exemplo aqui. Você recebe uma tarefa de aderir a um programa de logística, um desses dois que eu comentei aqui, por exemplo, ou então adotar uma ferramenta de precificação que a gente tem. E, uma vez você cumprindo essa tarefa, o vendedor parceiro vai ser recompensado em dinheiro por essas ações. Então, essa é uma forma de realmente passar pra vocês, né, quais são os pontos importantes, como melhor desenvolver o seu negócio, né, então tudo isso, né, usa uma ferramenta de precificação, usa um DBA, né, então todas essas orientações, essas tarefas que vêm e você, cumprindo e seguindo, né, vai poder ganhar um dinheirinho aí a mais, né, por cumprir isso. Então, realmente é um programa de recompensa. E, pessoal, eu mencionei todas essas inovações agora, eu falei dessas quatro, porque são as nossas grandes novidades agora de 2021, mas a gente tem muitas outras ferramentas pra dar apoio pra pequenos negócios, né. Desde ferramentas até de precificação, a gente tem ferramenta até de relatórios pra você entender, ué, qual que é o meu produto mais visitado, né, por que o meu produto mais visitado não tá vendendo, né, tipo, eu consigo ter acesso a todas essas informações. E no e-commerce, né, informação é, vale ouro, né, é o que a gente mais pode, dados é o que a gente mais, acho que é o que é mais valioso pra gente conseguir tomar as melhores ações pros clientes. Então, acho que é, de novo, né, eu convido a todos pra acessarem o site que eu mencionei, né, vai estar no final também do PPT aqui, daqui a pouco a gente mostra, que o objetivo realmente é pra que vocês conheçam um pouco mais, tenham essa experiência, tirem dúvidas, vejam vídeos, vejam depoimentos de outros vendedores, né, até mesmo de categorias que podem ser similares hoje de vocês, para terem essa visão e experimentar o que é começar a vender na Amazon, né. Pode passar, por favor? Maravilha, Nicole, muito obrigada por todas as informações. E agora?